Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança pra tua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo, fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a sua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida perta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a sua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Pois eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo, fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a sua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida perta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a sua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo com os versos dessa canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não está na palma da minha mão Se alguém falou que não estou dizendo sim A casa existe impossível para mim Tem uma vírgula pro teu ponto final Não tem mal de amar Eu estou aqui Filho, eu vou marcar a sua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida perta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a sua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Pois eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Não, 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 não Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não tem jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar, volte a sorrir Era mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus, era mão de Deus segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar, volte a sorrir Era mão de Deus e vai ser sempre assim Era mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era mão de Deus e vai ser sempre assim Era mão de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era mão de Deus, era mão de Deus Era mão de Deus, era mão de Deus Era mão de Deus, era mão de Deus Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus, era mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era mão de Deus e vai ser sempre assim Era mão de Deus e vai ser sempre assim Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar E se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita cumprindo, levanta, tem vida Tem vida, tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua De repente eu perdi todo controle De repente o meu chão desmoronou Minha fé se abalou e eu perguntei Por que, Senhor? Por que o mal passou e levou minha alegria? O que era festa e lamento se transformou E eu me pergunto angustiado e abatido Por que, Senhor? Por que, Senhor? Diz não entender agora, o domínio da tua vida Tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos são bem mais altos do que os seus O problema é que, Senhor? O problema é que me segue pelo que vê O cuidado é meu Sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O controle é meu O domínio é meu Quem falou fui eu E não volto atrás O cuidado é meu O cuidado é meu O cuidado é meu Sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Por que podes não entender agora? O domínio da tua vida tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos são bem mais altos do que os seus O problema é que me segue pelo que vê Diz o controle é teu mas não aceita o meu querer Tem o melhor mas você só precisa crer Quem cuida de você jamais perde o seu poder O controle é meu O controle é meu O domínio é meu O domínio é meu Quem falou fui eu E não volto atrás O cuidado é meu Sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O controle é meu O domínio é meu Quem falou fui eu Quem falou fui eu E não volto atrás O cuidado é meu Sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Te levanto agora filho desse chão Te sustento com a destra da minha mão Eu sou teu Deus e não te desamparo não Não há o que temer Sou teu socorro você pode confiar Sou eu quem vou fazer a provisão chegar Tenho o controle Tenho o controle e faço tudo Faço tudo então mudar Basta acreditar O controle é meu O domínio é meu Quem falou fui eu E não volto atrás O cuidado é meu Sempre sou fiel Sempre sou fiel Não te deixarei O controle é meu O domínio é meu O domínio é meu Quem falou fui eu E não volto atrás O cuidado é meu Sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Jamais te deixarei Eu não vou comer dos manjares que o homem preparou Não vou me dobrar aos altares que o homem levantou Pode até tocar buzinas, nadar de sumir intimida Não vou me prostrar, não vou me dobrar E se aquecer a fornalha sete vezes mais Dizendo que nada mais me salva Onde Deus está? Ele está aqui comigo Está sempre bem aqui pertinho Não vai me deixar nem me abandonar É o mesmo ontem, hoje e eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória É o mesmo ontem, hoje e eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória A minha adoração é exclusividade Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele A minha adoração é exclusividade A minha adoração é exclusividade A minha adoração é exclusividade dEle Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele É o mesmo ontem, hoje e eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória É o mesmo ontem, hoje e eternamente será Pois nada se compara ao Deus da glória A minha adoração é exclusividade dEle Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle, é dEle Eu só vou me prostrar a Ele Eu só vou me prostrar a Ele A minha adoração é exclusividade dEle Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele Só vou me prostrar a Ele As minhas mãos são exclusivas A adoração é exclusiva O meu cantar O meu falar Somente a Deus eu vou adorar As minhas mãos são exclusivas A adoração é exclusiva O meu cantar O meu falar Somente a Deus vou adorar A minha adoração é exclusividade dEle Eu não vou dividir aquilo que é só pra Ele Todo meu louvor é dEle Só vou me prostrar a Ele Só vou me prostrar a Ele Mas isso é tão normal acontecer E além do natural Faz parte de você O ser humano é limitado Eu te fiz assim Eu te fiz assim Canso, né? Mas isso não define a tua história O teu amanhã nunca será o teu agora E tá tudo bem E tá tudo bem Você está assim Só confie em mim Para Pra descansar um pouco Você pode Mas levanta de novo e Não deixe o cansaço Querer te fazer Ficar parado aí Tá quase Perceba o quanto você caminhou E olha o que você conquistou Não deixe o cansaço Querer te fazer Ficar parado aí Cansou Cansou Mas vai Avance Mas Você não vai parar Quase chegando Né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Cansou Mas vai Avance Você não vai parar Quase chegando Quase chegando Né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Vencer Para Pra descansar um pouco Você pode Mas levanta de novo e Não deixe o cansaço Querer te fazer Ficar parado aí Tá quase Perceba o quanto você caminhou E olha o que você conquistou Não deixe o cansaço Querer te fazer Ficar parado aí Cansou Cansou Mas vai Avance Mas Você não vai parar Quase chegando Né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Cansou Mas vai Avance Mais Você não vai parar Quase chegando Né? Eu mando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Vencer Eu tô tirando o teu cansaço E com meu abraço Sente esse vigor Que vai fazer você chegar Você lutar A sua trajetória Já começou Eu tô mandando o necessário Tenho a comitiva Pronta pra lutar E quando você não der conta Eu entro em cena E faço você avançar Cansou Cansou Mas vai Avance Mas Você não vai parar Quase chegando Né? Eu mando recursos pra você Tô mandando Tô mandando recursos pra você Tô mandando recursos pra você Vencer 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 Tô mandando Eu abro mão dos meus maiores sonhos O meu desejo é te ver com os anjos Sei que existe esse lugar Que o dinheiro não pode comprar Ruas de ouro, por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar E está tão perto esse dia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia Ruas de ouro, por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra comparar E a igreja ao rei vai celebrar Está tão perto esse dia Aleluia Vou poder te abraçar O encontro do noivo com a igreja Será tão lindo Aleluia Aleluia E ali nós o adoraremos Adoraremos Será tão lindo Aleluia 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 Enquanto esse dia não chega Traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento E traz o avivamento O encontro do noivo Com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Será tão lindo Aleluia O encontro do noivo Com a igreja será tão lindo Aleluia E ali nós o adoraremos Como será tão lindo Aleluia O encontro do noivo Muitos me conhecem Me conhecem pelo nome Eu sou Eu sou Ele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido Mais conhecido Mais conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força A força quando a sua acabar A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar É só chamar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Quero relacionamento Com profundidade Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu quero intimidade Eu quero intimidade Se tornar Um rei de uma multidão Ele não Ele não vê aparência Ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Tanto glória Tanto glória Vai ser tão lindo Quando o teu sonho Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando o teu sonho Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou 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 Faz tempo que você está sem dormir Silêncio, não fale nada, estou aqui Pode chorar, pode desabafar Angústia, tristeza e dor te alcançou E o seu coração despedaçou Você não sabe o que fazer Mas não se esqueça que eu sou a tua calma Ninguém te entende, mas eu vejo tua alma E se o mundo inteiro não souber te acalmar Eu sei A noite escura pode te fazer chorar Mas depois dela vem o dia arraiar E com um novo dia vai embora a aflição Fica tranquila, eu vim juntar as partes do seu coração Tenha paciência Eu nunca errei o controle, eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenha paciência, eu estou cuidando O seu futuro eu estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenha paciência, eu não desisto de você A noite escura pode te fazer chorar A noite escura pode te fazer chorar Mas depois dela vem o dia arraiar E com um novo dia vai embora a aflição Fica tranquila, eu não desisto de você Fica tranquilo, filho Eu vim juntar as partes do seu coração Tenha paciência Eu nunca errei o controle, eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenho a paciência, eu estou cuidando O seu futuro eu estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenho a paciência, eu não desisto de você Tenho a paciência, eu nunca erro E o controle eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenho a paciência, eu estou cuidando O seu futuro eu estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenho a paciência, eu não desisto de você Eu não desisto de você Não desisto de você